Aulão da Madrugada Aulão da Madrugada Aulão da Madrugada vai ser duas certas Fabrício Dutta e eu Que completa dois anos o Aulão da Madrugada Tá pessoal? Então dia 26 de outubro agora Numa quarta-feira Nós vamos ter o Aulão da Madrugada especial Fabrício Dutta e eu juntos Português e Informática Rebentando revisão geral Tudo bem? Beleza? Quero também agradecer a galera de Goiânia Que lotou o nosso Aulão Premunição O Aulão Saber Mais Direito Amanhã Sábado em Goiânia Tá lotado galera A gente conseguiu lotar o teatro Beleza? Então a gente vai estar junto aí Quem é de Goiânia Vamos estar juntos aí Goiânia E terra boa né? Vamos estar aí em Goiânia Todo mundo Eu, professor Fabrício Dutta Professor Carlos Alfano Professor Júlio Vieira Professor Ailton Professor Cláudia Professor Elias Santana Então vamos lá Nessa pegada Nós vamos destruir Tá pessoal? Então a gente está junto Nessa pegada aí Com certeza Na aula de Goiânia também Tudo bem? Beleza? Vamos tomar mais um gole do vinho Para a gente começar Nossas questões 2016 Material vou colocar aqui Para vocês tá Lã? A gente vai colocando aqui Tá? Beleza? Vamos nessa gente Podemos começar? Está todo mundo bem? Quem está fazendo curso Quem é a primeira vez Que está assistindo a aula Na madrugada Dá um ok pessoal Primeira vez a aula na madrugada Dá um ok Massa né Lã? O curso está muito legal Beleza Adriano Você vai gostar muito da pegada? Taísa Vai gostar muito da pegada Estamos junto a Eliane Beleza? Muito massa A aula na madrugada pessoal Está completando dois anos Toda quarta-feira Sem exceção Acho que teve duas quarta-feiras Que eu não andei aula Uma Aquela feriado E a outra também Que tinha um jogo do Vasco Aqui em Brasília E eu fui lá E o Vasco perdeu de 4 a 0 Mas eu fui lá Beleza? Vamos lá Podemos começar? É o curso de exercício Está bem top também Né Vitão? Beleza Vamos nessa gente Hoje eu estou dando continuidade A nossa aula anterior Das provinhas 2016 Teve prova Alguns domingos atrás Que foi a prova Da TCE do Pará E teve muita questão boa Muita questão difícil Então eu vou resolver Essa questão com você Beleza? Eu estava antes aqui Preparando o material Para vocês Deixando as questões Tudo do jeito Beleza? Para a gente fazer as questões 2016 Estava escutando Uma moda sertaneja Cara, sertaneja é bom demais É muito bom o sertanejo Puta que palha Mas vamos lá Olha só Vamos lá gente Primeira questão de hoje No Outlook Quem que é o Outlook? O Outlook é um programa De correio eletrônico E esse programa de correio eletrônico Que vem no Office Pessoal, vamos lá Meus alunos participando muito hoje O Outlook é o único programa De correio eletrônico Ele tem outros programas também Ou existem outros programas De correio eletrônico Que você pode instalar na sua máquina Vamos lá Vai participando, Prisinha Me ajuda aí Então nós temos quem? Nós temos o Outlook Nós temos o Outlook Express Nós temos o Mozilla Thunderbird Nós temos um carinha chamado De Eudora Quem é o Eudora? O Eudora é o programa Da Microsoft, cara Responsável Desculpe O Eudora é o programa De correio eletrônico Responsável também Por enviar e-mail O Eudora é o queridinho CESP 2016 Está caindo muito Eudora Não a funcionalidade em si Mas citando o programa Então isso é importante Vamos lá Então o Notlook Na Notlook Se a opção Com cópia oculta O que é com cópia oculta, pessoal? Com cópia oculta Os endereços que estão Com cópia oculta Não recebem a relação De destinatários Quem recebeu aquela mensagem Estiveram ativados Durante a criação De uma nova mensagem De e-mail Poderá ser efetuada A inserção De um ou mais endereços Destinatários Que receberão cópias De e-mail Com conteúdo Ocultado Não é o conteúdo Que será ocultado Está horroroso Esse item 1 Beleza? Mas, cara Muita gente errou Essa questão Está errado por quê? Porque eu estou explicando Aqui na pegada Mas está errado por quê? Porque a cópia oculta Não vê a lista De destinatários E não o conteúdo O conteúdo nunca Será ocultado Está falso esse item Primeira questão Errada Tudo bem, gente? Belezinha, tá? Legal Ó, cara Chegou as minhas A minha Canequinha Olha que massa Esse aqui é da água, né? Professor E o verdadeiro exercício 1 Vamos lá, gente Deixa eu perguntar Uma coisinha para vocês, tá? Eu vou começar A dificultar um pouquinho As questões Porque normalmente Eu explico Aí quando eu explico A questão Fica muito fácil De você responder Então eu preciso Que vocês pensem Candidato que pensa Passa em concurso público, né? É igual ao turma Do presidencial O que eu falo para vocês, pessoal? O que você faz Na sua vida? Vamos lá Responde aí Galera do presidencial Aqui em Brasília Campo Grande O que você faz Na sua vida, Mariana? Questões É isso? Você faz o quê? Questões E o que você vai fazer No final de semana, Mariana? Questão, tá? E quando você casar Você vai ter um filho Como vai chamar o seu filho? Questão Tudo bem? Então, galera Concurso que passa em prova É que faz questões, tá? Eu até comentei na aula Hoje, no presidencial Aqui na Zassu, em Brasília Eu comentei o seguinte Cara, normalmente É muito difícil O cara estudar Porque ele tem que correr Atrás de material Pegar material novo Questões novas Então, bicho No aluno, na madrugada Tá tudo na sua mão, cara Só não passa Quem não quer mesmo Não quer entender Não quer passar E não tem jeito, tá? Mas vamos lá Olha só Quando eu salvo arquivos No formato PPT PPTX É a extensão do PowerPoint, tá? Então, PPTX É a extensão do PowerPoint Beleza? Mas eu também salvo No formato o quê? PPS, tá? É possível também salvar No formato PPS Legal? A diferença entre o PPTX Pessoal e o PPS É que o PPTX Ele abre editando E o PPS Ele abre na forma de apresentação, tá? A minha pergunta pra vocês É o seguinte Beleza? Se eu salvar o arquivo No formato PPS, tá? Eu consigo editar Esse arquivo depois? Consigo editar ou não? O PPS edita arquivos, pessoal? Edita, tá? O PPS edita arquivos sim Beleza? Então, vocês Responda o exercício 2, por favor Vamos lá, gente Responda o exercício 2 JP Civil Errado, Vitor Errado, Janaína Errado, William Errado, Adriano Errado, Iliane Errado, Alain Errado, Ana Maria Certo, Ana Maria? Você tava na aula presencial, Ana Maria? Alain, você tava na aula presencial? César, você tava na aula presencial? Vanessa, Vicentino? Ah, Ana Maria Então, você tem que acertar mesmo Galera, essa questão está certa Então, eu preciso, com vocês Dificultar um pouquinho mais as questões de 2016 Olha só Cuidado com a interpretação de texto Que é o grande mal do século Não é isso? Então, olha só Arquivos do PowerPoint Salvos o formato de apresentação De slide PPS E PPSX São automaticamente abertos No modo de exibição Sim Então, quando você dá um duplo clique Ele já abre na forma de exibição Beleza? E nessa condição De qual condição? Vamos lá, responde Em qual condição? E nessa condição Em qual condição? Não podem ser editados Realmente não podem Verdadeiro exercício 2 Como que você vai editar, galera? Se o arquivo tá sendo exibido Por exemplo Quando você tá exibindo Um arquivo no formato PPTX Eu também não consigo editar Beleza? Questão maldosa Por isso que eu vou dificultar um pouquinho pra vocês Então a questão tá verdadeira Questão 2 Questão de concurso público Sacou isso? Beleza, William? Tranquilo? Vamos lá, gente Vamos lá Deixa eu perguntar pra vocês No Word É possível alterar entre retrato e paisagem? É possível ou não? Olha só Retrato e paisagem? Retrato e paisagem? É possível? É possível Mas pode acontecer de páginas Diferentes com retrato E outras páginas com Ele pode ser editado, Victor Foi isso que eu falei Ele pode ser editado, tudo bem? Mas não foi essa a pergunta Ele falou o seguinte Nessa condição de apresentação Ele não edita, tudo bem? Porque ele tá apresentando Como que ele vai editar Beleza? Questão muito boa, Victor Então olha só, galera É possível, então Ter opção de retrato e paisagem Em páginas diferentes Desde que você esteja em sessões diferentes Então é possível você quebrar a sessão? Pra que serve a quebra de sessão mesmo? Pessoal Qual é a função da quebra de sessão? Pra ter configurações diferentes no mesmo arquivo A função da quebra de sessão é pra ter configurações diferentes no mesmo arquivo Tudo bem? Beleza Então olha só No Word Para que as orientações Deixa eu ver se tá funcionando isso aqui Tá No Word Para que as orientações de páginas do documento se alternem entre retrato e paisagem É necessário haver quebra de sessões entre cada mudança de orientação Certo? A área do exercício 3 Verdadeiro Beleza? Então caso você queira que a página 1 tenha retrato e a página 2 Tenha paisagem Eu tenho que clicar no guia layout de página E no guia layout de página De opção de quebra de sessão Então eu posso quebrar a sessão na próxima página pra ter configurações diferentes No mesmo arquivo Verdadeiro exercício 3 Tudo bem? Beleza? Vocês Exercício 4 Certo ou errado? Olha só galera Eu vou digitar uma fórmula aqui Igual A soma C Tudo bem? Eu vou somar de A1 Até A10 Olha só Soma de A1 até A10 Legal? Se for maior Que por exemplo Que 20 Então o que for maior que 20 Ele vai entrar na soma Pegou a relação disso? Então o que é uma soma C? É uma soma com condição Se eu já sei a soma Eu já sei o C Então existe a forma de soma com condição E a forma de soma com condição Ele soma com condição Beleza? Então olha as vezes isso 4 Vamos lá pessoal Olha o 4 aqui A função soma C Do Excel Executa a função do conteúdo E células especificadas Em um intervalo Segundo um critério Ou uma condição Certo? Exercício 4 Verdadeiro exercício 4 Tá? É uma soma com condição Beleza? Agora vocês Exercício 5 e 6 Pode fazer Pode fazer o 5, 6 e o 7 Pessoal 5, 6 e 7 Valendo Agora vai complicar um pouquinho Vocês Exercício 5, 6 e 7 Pode fazer Voltamos aqui então Vamos lá Então olha só Então a questão 5 Ela ficou verdadeira Porque o IMAP baixa Ele copia a mensagem Para o computador usuário E a questão 6 A gente está fazendo agora Então diferente do HTTP O protocolo de transferência De arquivos FTP Utiliza duas conexões Paralelas em portas Distintas com o servidor Tudo bem? Uma porta Para a conexão de controle Que é a porta 20 Que é a porta de controle E a outra de conexão Que viabiliza a transferência De dados Que é justamente A porta de transferência Que é a porta 21 Beleza? Então olha que massa pessoal No caso Do protocolo FTP Ele difere de outras aplicações Cliente e servidor Porque FTP tem duas portas A porta de controle E a porta de transferência Verdadeiro exercício 6 Tá? Legal Exercício 7 O que vocês marcaram? Errado? Errado? Errado Thaís Errado Vitor Por quê? E aí? Certo Nani? Ficou na dúvida? Certo Vanessa? Vamos lá Olha só galera A implementação do protocolo HTTPS O HTTPS pessoal Protocolo de segurança Tá? E esse protocolo de segurança Ele tem esse S Que quer dizer o que? S S L Ou T L S Camada de soquete segura Tudo bem? Então esses protocolos Permitem Um acesso com segurança Criptografia e certificação Das páginas Beleza? É isso pessoal Mas olha só que massa isso aqui Gente Olha que maneiro isso Olha que coisa impressionante Em prova de concurso Lembra que nós aprendemos Já meus alunos Pessoal Meus alunos que fazem Que estão fazendo a turma Online aí comigo Tá? A família de protocolos TCP e IP É dividida em diversas camadas Tá? Mas tem três camadas Que interessam pra vocês Quais são elas? Vamos lá Revisa comigo Meus alunos Aplicação E quais são os protocolos De aplicação Mariana? Quais são? E aí? HTTP Que acessa as páginas Não é isso? HTTPS Que acessa as páginas Com certificação digital Tudo bem? HTTPS O SMTP Que envia e-mail O POP3 Que recebe e-mail O IMAP Que recebe e-mail O DNS Que é o sistema De nome e domínio Não é isso? O DHCP Que fornece Enderesse IP Na rede e gerencia O Samba Que permite Que sistemas operacionais Diferentes Existem na mesma rede Desde que o servidor Seja Linux O Telnet Que é um acesso O que? Remoto O SSH Que também é um acesso Remoto Mas com segurança Não é isso? O WEP Que é o protocolo Que evita que pessoas Sem autorização Acessem a rede sem fio O WPA Que é um protocolo Também de segurança E o WPA2 Que também é um protocolo De segurança E não vem falar Que isso aqui é difícil não Porque quem faz A turma comigo Sabe de tudo isso É ou não é verdade? Pessoal E aí? Claro que é na JP Malena, Mariana Agora veja bem galera É possível ter também O protocolo de aplicação E também ter um protocolo De endereço E o protocolo de endereço Nós temos quem? O IP E o IP tem duas versões Quem que é o IP? IPv4 E o IPv6 Tudo bem? O IPv6 Originou a tão famosa Internet das coisas Não é isso? Legal Aí nós temos também A camada de transporte E a camada de transporte E a camada de transporte Nós temos dois protocolos O TCP Que é um protocolo Orientado à conexão Beleza? Que é responsabilidade Pelos dados perdidos Recebidos fora de ordem Lembra disso? E o protocolo UDP Que é um protocolo Não orientado Que eu gosto de chamar De mototaxi Não orientado Que não garante A entrega de dados Tudo bem? Beleza? É o motoboy Lembra disso aí De Neval? Beleza pessoal Então a família de protocolos TCP e IP É dividido em diversas camadas Mas tem três camadas Que interessam pra vocês Camada de aplicação Camada de endereço E camada de transporte TCP orientado à conexão E UDP não orientado à conexão Lembra disso galera? Meus alunos Lembram disso? Pessoal do aula na madrugada Lembra disso? Então não tem segredo bicho É só chegar Olhar na prova Acertar a questão Já era Não é isso Vanessa? Olha só galera Então dá uma olhadinha aqui Só que o protocolo HTT HTTPS está em qual camada? Qual camada de aplicação Está o HTTPS? Qual camada de aplicação? Qual camada de aplicação Está o protocolo HTTPS? Pessoal Na camada de aplicação Beleza? Então olha a questão A implementação do protocolo HTTPS É realizada introduzindo Uma nova camada De modelo TCP e IP Camada SSL Posicionada entre as camadas De transporte de rede Certo? Errado esse item Errado Ele está inventando Uma nova camada Não é Pri? Beleza? E essa invenção aqui Não rolou Beleza? Essa invenção aqui Não rolou Beleza? Tudo bem? Legal? Fechou? Você sabe o que é DHCP? Mari? Mariana, você sabe o que é DHCP? Sabe ou não? Sabe bem? Você promete que não vai errar nunca mais isso? Promete ou não promete? Bom, se você quiser errar Também é válido, né? Então tá, vamos lá Olha só Exercício 8 Dá uma olhadinha aqui Galera, olha só O navegador Os programas da web Esses programas da web Eles são programas que navegam pelas páginas de internet Não é isso? Então esses programas Ele baixa a página Para baixar a página Pode ser o HTTP Mas pode ser também o protocolo HTTPS Só que essa página Vem para o nosso computador Em qual formato? Em qual formato? Em qual formato, pessoal? Qual formato? HTML Então HTML é a extensão E HTTP é o protocolo Tá? Então olha só Navegador web É um programa que habilita o usuário Para interagir com documentos HTML Tudo bem? Habilita Beleza? Os pedados em servidores Que responde ao protocolo HTTP E ou HTTPS Verdadeiro exercício 8 Questão de boa na lagoa Tá? Vamos lá galera Vocês Exercício 9 10 11 12 Valendo Cara, o aluno madrugado Tá passando muito rápido hoje Né pessoal? A aula boa é assim né cara? Passa rápido Olha só Eu sempre falo nas aulas o seguinte Pessoal Esse exemplo que eu dei nas aulas Também na turma do presencial Olha só Bicho Informática é muito lógico Cara Né? Você tem que ter muita força de vontade É muito lógico O número de questões É que vai fazer a diferença Não é isso? Mas cara Se surgir uma palavrinha que você nunca viu Você vai usar a lógica Ou você vai desistir da questão? E aí? Lógica né? Claro que tem que ser a lógica Não é isso que era? Então olha só galera Hoje existe uma coisa chamada de Page rank O que você entende sobre page? Página O que é rank? Rank Tá? Então olha só galera Existem na verdade As páginas que são associadas aos ranks De quem? Do Google Por exemplo Se você digitar por exemplo A aula de concurso público Vai sair o professor do Adalto Neto Lá na primeira página? Vai ou não? Não né? A não ser que o professor do Adalto Neto Faça o que? Pague isso Né? E se ele pagar isso Com certeza Sairá na ideia Então hoje em dia Existem propagandas relacionadas ao Google Muito utilizado Um recurso é chamado de AdWords Já ouviu falar nisso? Tá? Então são as propagandas Relacionadas ao Google Né? Então claro que você paga mais Você tem uma maior relevância no Google Apesar que tem gente que sabe trabalhar com isso Empresas de marketing Que trabalham com isso Mesmo sem pagar E a moralzinha vai aumentando no Google Tá? Beleza? É uma programação Pessoas do marketing investem muito nisso E é muito legal Beleza? Então olha só Entre os sistemas utilizados De ordenamento dos links Das páginas Os resultados de buscas Realizados no Google Inclui o PageRank Tá? Sistema que baseia Algoritmo Que avaliam a relevância Dos links Certo? Encerrar esse item Verdadeiro Tá? Questão muito boa Cara Questão muito certa Vamos lá Olha O que é X, César? Olha a questão 10 Pessoal Dá uma olhadinha aqui Né? Não, Pri Não é um pop-up não Tá? É uma relevância mesmo assim A moral Que por exemplo Quando alguém digita concursos Quem são os sites Que saem na primeira relação? Então essa é a moralzinha Que tem dentro do Google Tá? Beleza? Então olha só Pessoal O 10 Na camada de transporte E internet Os serviços orientados A conexão O UDP Tá errado Porque o UDP Não é orientado A conexão Tá? Beleza? O UDP É não orientado A conexão E o TCP É orientado A conexão Tá errado esse item Tá? A gente vê muito isso Na nossa curso específico No online Que vocês tem o curso completo Aí E pra quem tá fazendo O nosso curso completo Entrou hoje Aulas de PowerPoint E de Calc Tá? Pra quem faz o curso completo Pra quem faz o curso Da Anvisa Do online Tá? Comigo Entrou hoje mais vídeos E pra quem faz a turma de exercício Vai entrar vídeos agora Por tópicos Tá? Eu tô resolvendo as questões De internet por tópico De Excel por tópico De internet por tópico Tudo por tópico Tudo bem? Beleza, Prisinha? Vamos lá Olha o exercício 12 Pessoal 11 Pessoal Quando a gente fala de barramento De redes barramento Existem Três topologias de rede Que interessam pra vocês Vamos lá Meus alunos Quais são eles? Rede anel Né? Onde os computadores São interligados Através de um anel Mesmo Né? É um anel Na verdade É um caminho Unidirecional As informações Passam de computador Por computador E lembra disso pessoal? Beleza? Aí existe a rede O que? Barramento Na rede de barramento Os computadores São interligados Através de uma barra De transporte E essa barra De transporte Ela é bidirecional Tá? Então olha só Computador 1 Computador 2 Computador 3 E o computador 4 Agora nós temos uma rede Em barramento Os computadores São interligados Através de uma barra De transporte Bidirecional Aí nós temos a rede estrela Né? No caso da rede estrela Os computadores São interligados Através de um concentrador De rede E esse concentrador De rede Ele pode ser o hub Ou ele pode ser Um switch Tudo bem? Então ficou muito fácil De acertar A questão 11 Tá? Olha só Na topologia Embarramento Todos os computadores São ligados Em um mesmo Embarramento físico De dados Ao passo que Na topologia Em anel Os computadores São conectados Em pares Formando um caminho Fechado São pares Olha só Par 1 Par 2 Par 3 Formando um caminho Fechado Verdadeiro o exercício 12 Tá? 11 Verdadeiro esse item Tá? Deixa eu perguntar Para vocês Pessoal Se eu mandar Para vocês Uma mensagem Com a minha assinatura Digital Tá? Beleza? Por exemplo Eu tenho um desconto Para vocês No site Com o código Aulão 20 Tá? Aulão 20 É o desconto Que você tem Você entra no site Escolhe o produto Tá? E você tem um desconto O Aulão 20 É o desconto Deixa eu perguntar Para vocês É o código Para o desconto Galera Se eu mandar Para vocês Uma mensagem Para todo mundo Com a minha assinatura Digital Que vai ter um desconto Né? Com esse código Com a minha assinatura Digital Eu posso negar Depois a autoria Dessa informação? Posso ou não posso? Posso negar ou não? Claro que não Eu não posso negar Por que não? Porque automaticamente Acontece uma coisa De não repúdio Né Ju? O que é o não repúdio? O autor da mensagem Não pode negar A autoria Dessa informação Só eu tenho Essa assinatura digital Mais ninguém Beleza? Então olha a questão 12 Pessoal O princípio do não repúdio Impede que o autor O autor de um documento Negue a criação A assinatura desse documento Verdadeiro esse item Impede mesmo Muito certo Exercício 12 Beleza? Vamos lá galera Deixa eu perguntar para vocês Exercício 13, 14 e 15 Pode fazer Se vira aí Valendo Dá para pagar sim Tá Adriano Só você tirar Que você tem uma promoção Nesse aulão 20 Que é o desconto Pessoal olha só O Brasil ele tem Uma infraestrutura De chaves públicas Chamada de ICP Brasil Que é a autoridade De certificação raiz No Brasil A minha pergunta Para vocês é o seguinte Pessoal Hoje uma pessoa física Pode ter uma assinatura digital? Pode ou não pode? Pode Quem emite essa assinatura digital É a autoridade de certificação Então olha só A infraestrutura de chaves públicas ICP Brasil É uma cadeia hierarca E de confiança Que viabilize a emissão De certificados digitais Apenas 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 A pessoas jurídicas Certo? Enquanto esse item Errado Tá? Então hoje uma pessoa jurídica Uma pessoa física Pode ter assinatura digital? Claro que pode Falso esse item Olha esses 14 Pessoal Fishing O que é fishing? Cara Fishing é um malware Fishing na verdade São técnicos Engenharia social E essa engenharia social Induz você A revelar informação importante Então ele pesca a informação Através de um boato Chamado de Oax Então o que é o boato? Esse boato Através de um tema da atualidade Por exemplo Veja as fotos De alguém Veja as fotos De Alexandre Borges Alguma coisa que está bombando Na internet aí Por favor Que coisa horrorosa Beleza? Vamos lá Olha só Então ficha é um tipo de fraude Que por meio de um golpista Tenta obter dados pessoais E financeiros De outros usuários da internet De outros usuários da internet Utilizando por exemplo Páginas falsas De comércio eletrônico E redes sociais Bem como mensais eletrônicos Que contêm formulários De solicitações Faltas de recadastamento Como por exemplo Para você recadastar A conta do Banco do Brasil Verdadeiro exercício 14 Tá? Tá certo exercício 14 Tudo bem gente? Beleza? E agora vamos lá Deixa eu perguntar para vocês A confidencialidade É garantir que as informações Sejam o que? Privadas Tá? Oax Significa boato Taís Né? Esse boato Quer dizer por exemplo Veja as fotos do acidente Né? É impeachment Tudo bem? Fechou isso? Legal Taís Tamo junto Então olha só pessoal É a confidencialidade O que é confidencialidade? Garantir que as informações Sejam o que? Privadas Tá? A qual garante Que a informação Não será conhecida Por pessoas não autorizadas Claro Ela é sigilosa Não autorizadas Né? A integridade Garante que a informação Armazenada ou transmitida Está correta E apresentada corretamente Para quem a consulta Claro Por que? Porque a integridade É garantir que a informação Não foi alterada Beleza? E a disponibilidade Que garante Que a informação Poderá ser obtida Pelos usuários Sempre que necessário Né? Galera Quem assiste as minhas aulas No curso online O que eu falo sempre Para vocês? Eu falo isso ou não falo? Que a confidencialidade A integridade E a disponibilidade 90% dos casos Estão juntas Sim ou não? Sim, tá? Vitor, eu não gosto De colocar essa Eu gosto de colocar assim Por exemplo Confidencialidade Integridade Disponibilidade Porque a autenticidade E o não repúdio Está muito relacionado Às coisas anteriores Tá? Então eu não coloco Normalmente o SIDA não Né? Só coloco o que? O SIDI Sem o A Porque é confidencial Íntegro e disponibilidade Claro que não está errado Pensar assim, tá JP? Nem você, Vitor Não está errado não Mas cara 99% das questões Vem Confidencialidade Integridade E disponibilidade Fechou? Beleza? Tudo bem gente? Então esse foi o nosso Aulão da Madrugada Cara, hoje passou rápido, né? O nosso Aulão da Madrugada No dia 14 do 10 Aulão especial da quinta-feira Tá? Beleza? Então olha só Pra você que não adquiriu O nosso curso ainda Entra no site agora Professor da Dato Neto Tem todos os cursos Que você imaginar O Aulão 20 É o código do desconto Entra lá e já faz A sua compra, tá? Beleza? Pra quem assistiu Aulão da Madrugada Pela primeira vez Gostou ou não? JP, você vai tá no No Aulão Lá no No hotel? Deixa comigo A gente vai tá junto, tá? Tamo junto, tá gente? A minha obrigação é sempre Deixar você muito próximo Da sua aprovação, tá? Beleza? Cara, a vida passa muito rápido Bicho, então se esforce Pra você ter a sua A sua estabilidade financeira Se esforce na sua carreira Privada Se esforce em tudo Que você faz na sua vida Tá, pessoal? Seja o atendimento Cara, eu falo que o atendimento É a coisa mais importante Na nossa vida, não é? Por quê? Porque atendimento Não é simplesmente Você ser atendido no comércio É você atender a pessoa Com coração É você atender a pessoa Com muita qualidade Por exemplo Existe o atendimento interno, pessoal Quando um parente precisa De você Atenda essa pessoa, né? Então, escute a pessoa Olhando nos olhos da pessoa Por quê? Porque as pessoas Precisam de atenção, cara Você precisa de atenção Eu preciso de atenção Então, faça a diferença Nas pessoas que te rodeiam, tá? Beleza? Então, não importa Ser uma iniciativa privada Não importa Ser uma iniciativa pública Faça a diferença Na vida de todo mundo E juntos, pessoal Nós vamos crescer Crescendo, tá? Muita força Muita determinação Muita coragem, tá? Claro que respeitando Sempre a ética É o espaço dos outros, tá, pessoal? Lembre-se que não queira Uma coisa Que não faça Uma queira pra você Uma coisa que poderia ser Feita pras outras pessoas, tá? Seja diferente Faça a vida funcionar Eu sei que às vezes A gente se irrita, cara Por exemplo, olha o meu caso, cara Eu tenho milhões de alunos, pessoal Você acha que de vez em quando Dá vontade de, porra, explodir? Claro que dá, cara Mas eu paro e penso Pô, aquela pessoa não é maldosa Aquela pessoa tá ali pra aprender Aquela pessoa tá ali Pra ter um futuro melhor Então eu paro Respiro E atendo a pessoa Da melhor forma possível Porque essa é a minha obrigação E a partir do momento Que eu pensar que não é mais Uma obrigação Eu não posso ser mais um professor, tá? Então a gente tá junto Nessa pegada Vamos juntos fazer a diferença Na vida das pessoas Valeu, gente Entra no site agora, tá? Professor Deodato Neto Né? Ponto com.br Aulão 20 é o desconto Pro curso da Anvisa Né? Do curso Apostila da Anvisa Também tem do curso completo Curso da Câmara Curso do Senado, tá? Tamo junto nessa pegada Valeu, Larissa Beijão pra você Valeu, Pri Valeu, Mari Né? Tamo junto sempre, tá? Muito obrigado pela participação De todos Um abraço pra galera da Bahia Que eu tô vendo aqui, ó Bahia Salvador Rio Grande do Sul Né? Olha que massa, cara Brasília Goiânia Né? Campo Grande Itacaré Né? Itararé, né? São Paulo Né? Campo Grande, né, Vanessa Manda um abraço pra sua mãe, Vanessa Beleza E MP, né, Prisinha? Pri é foda, cara Pri já tá na pegada aí, né, Pri? Beleza Lago Norte, Lu Né? Recife Terra boa demais, né, Thiagão? Beleza Pessoal Né? Que bom, Vanessa Manda um abraço pra ela Tamo junto aí É sabadão Povo de Goiânia Tamo junto, tá, pessoal Vai lá pro teatro Vai lá pro hotel A gente vai estar junto Nessa pegada E no mês que vem No começo do mês que vem Povo de Manaus, tá? A gente tá junto aí em Manaus Fazendo a diferença também Fazendo aula Beleza? Um abraço pra todos os professores Um abraço pros meus amigos aqui, né De Brasília Meus amigos de Campo Grande Tamo junto, gente Obrigado Fui!